A prisão do estuprador ocorreu graças ao trabalho de investigação realizado pela Delegacia da Mulher em Pato Branco. Em sentença prolatada nesta segunda-feira, o investigado foi condenado à pena de reclusão de 13 anos e 4 meses em regime fechado, sendo preso na manhã de ontem e encaminhado à cadeia pública de Pato Branco. Houve uma ação penal, houve a atuação do Ministério Público no oferecimento da denúncia, houve o trabalho dos advogados que atuaram na defesa desse investigado e agora a sentença do Poder Judiciário condenando esse indivíduo que agora vai pagar pelo crime que ele praticou. A delegada da especializada lembra que a colaboração da comunidade nesses crimes é fundamental para se chegar à prisão dos abusadores. É importante sim a participação de qualquer pessoa que ouça um relato de abuso sexual, que alguém, as crianças e adolescentes, eles têm alguém de confiança, que eles acabam revelando espontaneamente esse sofrimento que eles têm vivido e convivido. E essa pessoa precisa, ao invés de se calar também e permitir que essa vítima continue sofrendo essa violência, que ela faça essa denúncia. Essa denúncia pode ser feita via anônima, através do DISC-100. A polícia vai tomar conhecimento dessa denúncia, o denunciante tem a sua identidade totalmente preservada, nem a polícia sabe quem fez essa denúncia, para a polícia só chegam os fatos denunciados, é importante que sejam feitos com a maior riqueza de detalhes possíveis, para permitir que, de fato, a polícia consiga chegar até essa vítima. E os fatos serão esclarecidos.